Foi assinado nesta sexta-feira um acordo entre o governo federal e estadual para combater ao feminicídio. Intitulado Feminicídio Zero, segundo o governo, esse programa vai ajudar a diminuir os crimes de violência contra a mulher. Acabamos de assinar aqui um pacto que é importante, está documentado, é um pacto contra o feminicídio. Ainda pouco nós estivemos visitando a Casa da Mulher, que vai ser um sistema integrado de atendimento à mulher vítima da violência, em que ela não mais precisará sair da delegacia, ir no IML, depois ir a tantos outros lugares, às vezes no hospital, às vezes um trabalho de reconhecimento de vítima e fazendo com que a mulher passe por todo o constrangimento. Nesse espaço ela vai apresentar a denúncia, porque ela vai ter delegacia, vai ter apoio da Defensoria, vai ter apoio do Tribunal de Justiça, vai ter apoio de todos os órgãos de maneira integrada, inclusive com espaço para acolhimento para essa mulher, para que ela não tenha que ficar peregrinando. Nos primeiros sete meses do ano de 2024, foram registrados no Amazonas 18 casos de feminicídios. Quatro casos a mais em comparação ao mesmo período do ano de 2023. A discussão aqui é para implementar políticas públicas que possam reduzir o crime de feminicídio a zero. A ministra da Mulher, Cida Gonçalves, esteve presente no evento e destacou a importância do programa Feminicídio Zero. A mobilização do Feminicídio Zero é para que toda a sociedade brasileira se envolva no debate sobre a questão da violência contra as mulheres. Nós não podemos achar que só o poder público ou só o poder judiciário vai dar conta de acabar com uma pandemia, que eu tenho que chamar de pandemia, chamada violência contra as mulheres. A cada seis horas, uma mulher é vítima de feminicídio. A cada seis minutos, uma menina ou uma mulher é estuprada no Brasil. E esse é um índice que nós precisamos enfrentar como nação brasileira. Então, o Feminicídio Zero é envolver os times de futebol, os artistas, a música, é envolver as escolas, a sociedade, as igrejas. O governador Wilson Lima falou sobre os avanços nas políticas públicas voltadas para a segurança das mulheres. O que a gente tem feito aqui no Estado é uma ação integrada com todas as secretarias, uma ação capitaneada pela Secretaria de Justiça e Cidadania e também pela Secretaria de Assistência Social, integrado com saúde, com educação, através da AFEAM, através do CETAM, para capacitar essa mulher, para dar a independência e o empoderamento necessário a ela. Mas ampliamos também as nossas ações repressivas, com a ampliação das delegacias da mulher, tanto na capital quanto no interior.